Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pela Universo, que diz o seguinte, vamos lá. Casal de estrelas dessa situação aqui, ok? Somos extremamente caretas e caseiros, tá pessoal? Essa matéria foi publicada pela Universo, que tem vínculo com o site do UOL, que só posta coisas abençoadas, tá pessoal? Nós vamos comentar um pouquinho desse conteúdo aqui no canal Especulando os Fatos. Recomendo que vocês não se aprofundem nessa matéria, porque é algo que eu sei que muitos homens, principalmente, têm dificuldades, tá pessoal, pra, digamos assim, abordar esse assunto. E a gente sabe que esse tipo de conteúdo tem destruído relacionamentos e casamentos também. Mas é algo que nós temos que comentar hoje aqui no canal, especulando os fatos, tá pessoal? Porque tem levado, principalmente, muitos homens, digamos assim, a um vício que, muitas das vezes, eles têm dificuldades pra sair. Inclusive, já passei por isso também, né pessoal? Quando eu era mais jovem e graças à misericórdia do Pai, à benevolência do Pai, eu consegui me libertar desse vício, desse conteúdo nojento que foi feito para homens, para prender homens a essa podridão. E nós estamos vivenciando tempos finais, aonde aquilo que é o certo está virando o errado, e aquilo que é errado está virando certo, pessoal. Então, isso é algo totalmente banal, aos olhos do Criador, aos olhos do Pai, e nós estamos vivenciando todo esse conteúdo, toda essa informação, que é algo nojento, algo que é banal, aos olhos do Criador, se tornando normal, tá pessoal? E nós temos que comentar esse tipo de informação. Então, assim, recomendo que quem tem problemas com esse tipo de conteúdo, tá pessoal? Não acesse esse tipo de conteúdo, tá? Não acesse esse tipo de conteúdo, ok? Fique apenas aqui, que está sendo, digamos assim, levado pelo canal Especulando os Fatos, pra você, certo? Porque se você tem dificuldades, isso pode ser algo que vai abrir outras brechas, né? Inclusive, tem uma foto aqui do casal, não tem nada, digamos assim, aterrorizante, né? Ou algo que vai mexer aí com a sua mente, etc. Mas eu preferi não colocar a foto do casal aqui, ok? Beleza? Mas a gente tem que mostrar pra vocês que esse tipo de conteúdo, ele está se tornando algo normal, né? Algo, digamos assim, que deve ser quebrado, tabus, né pessoal? E é isso que as mídias estão tentando passar para a população, né? Inclusive, tem várias matérias desse tipo aqui, dentro do site do UOL, falando, pessoal, que os familiares têm que parar de ter preconceitos, que esses, digamos assim, ou essas estrelas dessa situação aqui, eles até mesmo ajudam os familiares, né? Que criticam eles, né? Jogando na cara, etc. Fala, fala mal, mas somos nós que estamos aí te ajudando financeiramente com essa profissão que nós temos, tá pessoal? Então, eles estão querendo dizer, ó, a gente pratica esse tipo de coisa, e etc. É um trabalho nosso, mas a gente pode viver como casal, a gente pode viver, ter a nossa vida normal, né? E eles querem que a população aceite esse tipo de conteúdo como se fosse algo normal. Daqui a pouco eles estão passando ali na televisão com um horário nobre pro seu filho ver, pra sua filha ver, né? Daqui a pouco seus pais estão assistindo esse tipo de conteúdo dentro da sua casa. E é isso que eles querem, pessoal. Eles querem normalizar. Aí eles colocam palavras como do tipo, ah, nós estamos quebrando preconceitos. Nós estamos quebrando aí tabus, pessoal. Então, eles querem normalizar esse tipo de conteúdo. Eles querem tirar esse conteúdo daqui da internet e colocar ali na televisão pra sua família assistir, como se fosse algo normal, pessoal. Então, eles começam a pegar essas narrativas que são pessoas normais, que são pessoas comuns, certo? Eu digo dentro da parte profissional. E eles precisam, digamos assim, serem aceitos pela sociedade, pessoal. Ok? Então, assim, pessoas que têm princípios dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, não vão aceitar esse tipo de conteúdo, pessoal. É isso que eu estou querendo dizer. E eles estão tentando normalizar esse tipo, digamos assim, de profissão, entre aspas, tá, pessoal? Porque no entendimento deles é uma profissão para as pessoas. Ok? Então, tá aí, vamos ler um pouquinho dessa matéria, certo? Tá aí os sujeitos, ok, pessoal? Eles estão aí e, infelizmente, a gente vê que tem muitas, digamos assim, tem muitas pessoas, certo? que têm acompanhado esse tipo de conteúdo aqui na internet, tá, pessoal? Mas vamos lá, ó. Juntos, há seis anos e produzindo conteúdo disso daqui, ok, há três, os fulanos aqui formam um dos casais mais populares do país entre os produtores de conteúdo, blá, blá, blá. para se ter uma ideia do sucesso deles, só nessa plataforma aqui, ok, plataforma voltada a essas produções, o canal dela e o canal deles, somados, tem mais de 260 milhões de visualizações, um número maior que a população brasileira, o que é a população brasileira, maior que a população brasileira, estimada em 214 milhões de pessoas, e tudo começou por acaso, cara, olha só o tanto de visualizações que tem esse tipo de conteúdo, é algo que é para tragar o homem, é para viciar o homem, eu creio que deve ter mulheres também no meio dessa soma aí, dessa quantidade que foi passada aí pelo site, certo, mas olha só a quantidade de pessoas que acessa esse tipo de conteúdo, né, inclusive, é só o conteúdo desses dois sujeitos aí, tá, vai vendo, ó, quando começaram a namorar, os dois que eram apenas blá 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 blá, tá, aí o nome deles, engraçado, eles tem nomes artísticos, né, eles não colocam o verdadeiro nome dele ali, né, o verdadeiro nome dela, eles tem nomes artísticos, tá, pessoal, tinham terminado recentemente seus relacionamentos anteriores, a fulana aqui, certo, ela vinha de um casamento tradicional, né, ou seja, né, ela vinha de um casamento ali que é, digamos assim, um casamento dentro dos princípios bíblicos, dos princípios das escrituras, não tô querendo dizer que ela seguia a bíblia, não tô querendo dizer que ela seguia as escrituras, tá, pessoal, só pra deixar bem claro aqui pra vocês, quando eles falam um casamento tradicional, é o casamento que eles tentam se embasar, é, é, um casamento bíblico, no casamento das escrituras, né, que, que tem o noivo, a noiva, né, eles vão lá, faz os seus, os juramentos, os, os seus votos, né, é, fazem todos os procedimentos, é, que tem que fazer diante, é, digamos assim, entre aspas, do criador, né, e, pra eles, no entendimento deles, é um casamento tradicional, né, um casamento, é, da moda antiga, né, um casamento que vem ali de princípios antigos, então, é por isso que eles têm lutado muito contra o patriarcado, pessoal, eles têm lutado muito contra o patriarcado opressor, né, então, assim, cara, a gente está vendo, e nós estamos vivenciando tempos finais, aonde o errado está sendo normalizado, e o certo está sendo considerado errado, algo banal, pessoal, então, é aquilo que eu sempre comento aqui no canal, né, o adversário, ele sempre vai, ah, tentar profanar aquilo que foi feito com muito amor, com muito carinho, para nós, para os seres humanos, pessoal, então, assim, ele distorce tudo, distorce tudo, e eles estão querendo normalizar esse tipo de conteúdo, esse tipo de profissão, pessoal, para mim, para o seu filho, para a sua filha, para os seus entes queridos, e para muitas outras pessoas, enquanto o canal aqui, no máximo, no pau da viola, tem mil visualizações, oitocentas, quinhentas, às vezes chega até cento e cinquenta visualizações, esse tipo de conteúdo tem duzentos e sessenta milhões de visualizações, pessoal, olha só a quantidade de visualizações que tem esse tipo de conteúdo, né, então, a gente já vê aonde que está a mente dos brasileiros, aonde que está a mente da população mundial, tá, então, isso que está acontecendo no mundo, realmente, cara, é algo que é para, com certeza, destruir a criação, destruir aquilo que foi feito com muito carinho, com muito amor, pelo nosso pai, pelo nosso criador, né, pessoal, então, assim, é triste, tá, é muito triste, toda essa situação, né, esse tipo de, digamos assim, de conteúdo, ele não deveria, cara, nem ganhar ênfase, né, é, nessa, nesses sites, né, aqui na internet, certo, não deveria ganhar, mas, eles sabem que, grande parte da população, está tentando aí, é, está não, está, acessando esse tipo de conteúdo, e, e é algo que eles querem quebrar aí, digamos assim, os preconceitos, né, assim, como, a legalização, de, de uns produtos, aí, de, de, entorpecentes, né, e eles querem, com certeza, é, assim como, esses, 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 digamos assim, esses entorpecentes, é, serem legalizados, aí, né, pessoal, eles querem que isso aconteça, eles querem também que esse tipo de conteúdo, possa, se normalizar, entre, é, a sociedade, né, ó, eu não conseguiria mais me ver no relacionamento, é, único, né, é, monogâmico, e a minha ex, não queria uma relação aberta, então, a fulana aqui, começaram, né, o, é, a fulana e eu, começamos juntos, primeiro, fomos, numa casa de drinks, né, eu não vou falar algumas palavras aqui, mas, leiam por gentileza, é, eu tinha minhas curiosidades, e o meu ex-marido, era extremamente fechado, né, ou seja, aquela pessoa, que, cara, não aceita esse tipo de situação em um relacionamento, tá, ah, cara, uma vez eu, propus, é, fazermos aí um, um, menage, já falei sobre, ah, esse tipo de prática aqui no canal, certo, e ele começou a chorar, falando que eu preferia uma mulher, é, a ele, é, foi muito decepcionante, é aquilo que eu falei, né, aquilo que está, sendo, digamos assim, é, é, aquilo que é errado, é errado, né, está sendo normalizado, ou seja, você que defende, ah, o, o, o que é certo, você é um cara fechado, você é um careta, você está retrocedendo, né, você é defensor aí do patriarcado opressor, você é defensor desse casamento tradicional, aonde o homem tem que respeitar, é, a mulher, onde a mulher tem que respeitar o seu marido, que os dois não devem ter um relacionamento aberto, que eles têm que formar uma família, eles são contra isso, esse é o casamento tradicional para eles, né, que você tem que ir lá dentro de uma igreja, casar de noiva, tudo certinho, né, dentro da bíblia, dentro dos preceitos, é, das escrituras, eles não querem isso, né, então, o cara, veja só, ele é, digamos assim, taxado como um cara que não pensa para frente, um cara que está retrocedendo, que não está andando aí com os tais avanços da sociedade, olha só como ela tratava ele, né, um cara fechado, ele começou a chorar e etc, e eu achei isso muito decepcionante, né, o cara não está querendo que a esposa dele tenha esse tipo de prática, e ela acha isso decepcionante, cara, então é por isso que a gente vê aí, é, muitos homens, ó, não querendo mais casar, meu, ó, eles estão caindo fora, e mulheres também, meu, porque não é só o homem que está tendo, digamos assim, essa preocupação, mulheres que, que tem princípios, né, que, que realmente quer um relacionamento, um relacionamento sério, elas também, cara, elas estão, elas estão aí com dificuldades para achar um, 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 um sujeito, que, que vai dar um, digamos assim, um relacionamento saudável para ela, assim como um homem também, tá, pois bem, ó, no final desse relacionamento, queria me aventurar, olha só, descobrir coisas novas, blá, 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 certo, e o fulano me ajudou nisso, o cara que fazia as coisas erradas, que tinha uma mente aberta, que queria se aventurar, que, que, entendeu que, o, o certo, ele, tinha que ser o, digamos assim, classificado como errado, né, é, foi o cara que ajudou ela, né, a ter uma, é, uma nova descoberta na, 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 na vida dela, né, cara, é, é lamentável, lamentável, o negócio, cara, daqui pra frente vai, é, ficar com, com, com sérias preocupações aí, pra você, que tem um filho, que tem uma filha, eu sempre falo aqui no canal, cara, é, blinde a mente da sua filha, do seu filho, aí dentro da sua casa, pra que quando essas situações, ou, esse tipo de, de pensamento, né, chegar sobre eles, ele está, com a mente blindada, eles, eles, é, é, saberem aí, tomar as decisões corretas, né, ó, depois de alguns meses de, de namoro, os dois começaram a morar juntos, engravidaram, né, da caçula, né, então você, que eles estão querendo dizer aqui, você pode ter uma vida normal, bacana, legal, você pode fazer, é, tudo que você quiser, a três, né, você pode se aventurar, é, você pode ter um relacionamento aberto, e também você pode, é, constituir uma família, né, eles têm uma caçula, que hoje tem quatro anos, na época, durante a gestão do fulano aqui, é, que era motorista de aplicativo, né, e a fulana, que até então, era dona de casa, começou a atuar, como blá, 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 né, ou seja, como modelo, é, de webcam, um trabalho que não é, necessariamente, blá, 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 ok? Né, então assim, cara, é, é triste, é triste toda essa situação, né, a gente vê que, assim, não tem mais o que fazer, tá pessoal, é, a gente tá aqui realmente, pra tentar fazer com que você, é, sabe, não caia nesse tipo de armadilha, né, é, realmente, esse tipo de conteúdo, esse tipo de matéria, são para pessoas, que, cara, tá cansado, dessa mídia tradicional, que tenta influenciar, é, sempre, a humanidade, né, a, a tomarem decisões erradas, ou praticar, é, coisas erradas, né, pessoal, e, a gente sabe que, é pra poucos, né, tudo que nós estamos passando aqui no canal, outros irmãos de batalhas também, né, tem pessoas que, que vai ver esse tipo de conteúdo, vai falar que, eu sou uma pessoa retrógrada, sou uma pessoa, que estou pensando pra trás, que não estou avançando com a sociedade, né, mas, a gente sabe, que isso é, é algo banal, aos olhos do Criador, isso é, é um plano pra destruir, a, a instituição família, que está, embasada nas escrituras, na Bíblia, isso é pra destruir, né, o casamento, como eles falaram ali, o casamento tradicional, né, que no meu entendimento, né, digamos assim, filtrando aqui pra vocês, é o casamento que é instituído pela Bíblia, instituído pelo Criador, instituído pelas escrituras, né, e eles querem normalizar, né, todo esse tipo de conteúdo, daqui a pouco pra, passaram na TV aberta, em um horário, ali onde, o seu filho vai estar assistindo, a sua filha vai estar assistindo, você vai estar assistindo, é a mesma coisa, da legalização de entorpecentes, né, vocês sabem do que eu, estou querendo dizer, né, pessoal, ok, beleza, mas galera, era isso que eu queria passar hoje pra vocês, muito obrigado a todos que chegaram, é, até o final dessa estreia, que o pai abençoe a todos, né, hoje provavelmente, às 10 horas, eu vou estar, fazendo a live, é, dos acontecimentos aí, é, nesses últimos dias, que a gente, presenciou aqui no Brasil, tá bom pessoal, era isso, muito obrigado a todos, se inscrevam aí no canal, deixe seu like, seu dislike, compartilhem nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, pra que essas informações, possam ganhar engajamento aqui, na plataforma, do, do, do YouTube, né, ah, digo assim, é, no engajamento orgânico, tá pessoal, a gente já tem o engajamento aqui, da monetização, e se você, fazer o engajamento orgânico, comentando, deixando o like, deixando o seu dislike aí também, tá pessoal, com certeza vai ajudar bastante, o canal especulando os fatos, beleza, e, assim, não vou falar pra vocês, fazer suas pesquisas independentes, né, dentro desse, 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 desse conteúdo, tá pessoal, porque a gente sabe, aonde isso vai levar, o limite, é até aqui, ok, só, estou tentando passar pra vocês, como eles estão tentando normalizar algo que é banal, algo que tem, é, acabado com a vida de muitos homens, né, de muitas pessoas, é, e eles estão tentando normalizar isso dentro da sociedade, né, daqui a pouco o seu filho, como eu falei, sua filha, crianças vão estar assistindo esse tipo de conteúdo, né, e, é, com certeza você não vai poder falar absolutamente nada, tá pessoal, então, vejam que é aos poucos que eles vão introduzindo isso na mente das pessoas, como se fosse algo normal, né, então assim, tomem bastante cuidado, tá pessoal, inclusive mais abaixo ali da matéria, eles falam o seguinte, que eles trabalham muito mais que pessoas da CLT, né, olha só cara, olha só, vai vendo, vai vendo, tá bom, beleza pessoal, era isso, forte abraço a todos, a Bíblia, as escrituras, a palavra, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o pai e com o seu filho, e a Roshua Hamashia, se fortaleçam nela, fortaleçam a sua família espiritualmente, porque o engano, ele vai ser brutal, tá pessoal, vai ser brutal, e muitas pessoas estão sendo tragadas aí, é, por esse tipo de conteúdo, né, então tomem muito cuidado, 260 milhões de acesso a estes conteúdos, tá pessoal, ok, então assim cara, é uma batalha cara, que somente o Criador pode vencer, somente o Messias pode, como eu sempre falo aqui no canal, extrocedar todo esse sistema maligno, tá pessoal, ok, então tomem muito cuidado pessoal, muito cuidado mesmo, ok, beleza, era isso, um forte abraço a todos, xalão, e até mais. E aí, Obrigado.